E o NoKongKid, que é um cara que é um fã coreano do jogo Shenmue, você lembra do Shenmue? Só tem um jeito de saber se você lembra de Shenmue. Se você estiver arrepiado agora com essa música, é porque você é fã de Shenmue e sabe do que eu estou falando. Senão você vai falar, eu nunca ouvi falar desse negócio. Tá, o Shenmue é um jogo de RPG que fez muito sucesso na época, porque ele era diferente, ele era muito... Foi uma super produção, gastaram milhões nesse jogo e ele era muito bem feito, cara. Tinha algumas coisas revolucionárias na época e agora esse fã, esse NoKongKid, ele fez um remake do jogo. Não do jogo, na verdade, pegou a fase, um dos cenários do jogo e refez todo em HD. E olha que bonito que ficou, cara. Se você conhece esse jogo, deve estar falando assim, sai da frente, Arthur, deixa eu ver direito. Mas olha só que bacana. Daí, ele reconstruiu essa fase e disponibilizou. Isso, tem duas coisas que podem acontecer. Primeiro, ficar só na cabeça das pessoas e falar, puxa vida, por que a SEGA não pega e faz um remake desse jogo? Segunda coisa, é a SEGA aproveitar e aproveitar todos os rumores que estão aparecendo, falando sobre Shenmue, que o produtor quer reinventar o jogo, quer fazer uma remasterização, quer soltar ele, talvez, uma nova versão. Mas aproveitar isso, aproveitar esse cenário pra oficializar e falar assim, não, nós vamos fazer o Shenmue HD, então. Será que vai sair, cara? Bom, se não sair pela SEGA, quem sabe esse cara não possa fazer o remake do jogo mesmo, né? Porque tá de parabéns, cara, ficou muito bom. Quer ver esse vídeo? Tá no nosso canal, lá na descrição desse vídeo no YouTube, tem esse vídeo oficial aqui pra você dar uma olhada. Essa camiseta da Herói e muitas outras você encontra no lojaheroi.com.br por apenas R$ 40,00 e frete grátis a partir de duas peças.